Eu entrei na sua vida por acaso E só você me fazia esquecer Um amor que eu deixei bem pra trás Por ciúmes e por coisas banais E logo me aparece você Eu queria fazer tudo direito Entregar a minha vida a você Mas senti agora que não dá certo Eu tenho outro amor no meu coração E agora eu quero mais é viver Eu queria que tudo fosse assim Mas não posso prosseguir pra sofrer É melhor a gente parar aqui Antes que seja difícil pra mim E muito pior pra você Fico ralado entre o tigre e o leão Procurando um lugar pra fugir Procurando um lugar pra fugir Eu tenho que decidir minha vida Eu não posso me apegar a você Porque agora é largar ou sofrer Eu tenho que seguir meu coração Encurralado entre o tigre e o leão Procurando um lugar pra fugir Eu tenho que decidir minha vida Eu não posso me apegar a você Porque agora é largar ou sofrer Eu tenho que seguir meu coração Eu queria que tudo fosse assim Mas não posso prosseguir pra sofrer É melhor a gente parar aqui Antes que seja difícil pra mim E muito pior pra você Fico ralado entre o tigre e o leão Procurando um lugar pra fugir Eu tenho que decidir minha vida Eu não posso me apegar a você Porque agora é largar ou sofrer Eu tenho que seguir meu coração Encurralado entre o tigre e o leão Encurralado entre o tigre e o leão Procurando um lugar pra fugir Eu tenho que decidir minha vida Eu não posso me apegar a você Porque agora é largar ou sofrer Eu tenho que seguir meu coração Encurralado entre o tigre e o leão Procurando um lugar pra fugir Eu tenho que decidir minha vida Eu não posso me apegar a você Porque agora é largar ou sofrer Eu tenho que seguir meu coração